Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalçam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Hoje, mais uma vez, não foi dito coisas que são ditas na mídia tradicional. Exatamente. Inverteu, mas continua sendo verdade. É isso aí. Pessoal, a gente falou do novo PAC do governo Lula, versão não-SECOM. Falamos do PAC original, investimentos, resultados e problemas e a ciência econômica por trás da infraestrutura pública. Tudo isso mais um pouco com o Adriano Paranaíba e o CV do Paranaíba, Júlio. Adriano Paranaíba é bacharel em ciências econômicas, mestre em agribusiness, doutor em engenharia de transporte, diretor, vice-presidente do Instituto Mises Brasil e professor universitário. É o terceiro episódio dele já aqui no Tapa da Mão Invisível. É isso aí. Ele teve nos episódios 59 e 150 que estarão nas notas desse episódio também. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado. Eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e tem uma promoção especial para quem é ouvinte ou telespectador do Tapa da Mão Invisível, que é 4 meses de isenção de honorários e mais os honorários gratuitos para a abertura da sua empresa. Então, qualquer dúvida, quer tirar uma dúvida antes de contratar eles, quer só consultar, fala com eles no contato arroba DBI Contabilidade ou no Instagram arroba DBI Contabilidade. Exatamente. Se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, entre na comunidade do Discord do Tapa da Mão Invisível em tapadamanvisível.com.br barra comunidade. Lá você faz a sua contribuição e recebe no seu e-mail um link para entrar na nossa comunidade do Discord, mas você não precisa entrar na nossa comunidade do Discord, você pode fazer a sua contribuição para ajudar a liberdade no Brasil, para contribuir para que a liberdade seja espalhada e continue sendo espalhada aqui pelo nosso projeto. E caso você tenha interesse de se aprofundar nos conteúdos que a gente falou ao longo desse episódio, assim como os livros citados, é só entrar nas notas do episódio que estão no nosso site, você pode acessar diretamente no descritivo, seja do YouTube, seja da plataforma de podcast que você está utilizando para ouvir, lá tem as notas deste episódio com todas as referências citadas. Acho que é isso, Júlio, vamos para o episódio. Seja muito bem-vindo, Adriano Paranaíba. E aí, Paulo Fuxi, meu amigo Júlio Santos, muito bom estar aqui de novo, hein, galera? Pô, faz um tempinho que eu passei na área aqui, hein? É verdade. Eu até achava que já tinham três episódios, mas esse é o terceiro, na verdade, não tem um... Isso, mas esse é o terceiro? Legal, vou poder pedir música para o Fantástico. Exato. Falando em Fantástico, vou falar, na verdade, da Globo hoje, até... Podemos começar com isso aqui, a gente vai falar de PAC, vamos falar de gasto fiscal, e se você aí que acha que é um tema muito árido, vamos desmistificar aí, o Adriano vai explicar para vocês como é que funciona isso, mas eu quero puxar aqui uma frase que eu puxei da matéria do Jornal Nacional sobre o PAC-3, que é o novo programa aí do governo Lula, e matéria, assim, bem interessante, sabe, porque é simplesmente uma descrição do que é o PAC-3 de acordo com o governo, não é oferecido nenhum contraponto, nenhum argumento tipo, ah, o PAC-2 ficou 40 anos para terminar as obras, não, nada, é só o governo anuncia que vai gastar 1.3 trilhões, e assim vai. E daí eles botaram... Pegou no G1 ou na C1? Não, eu peguei no G1, é a mesma coisa que... Na G1. Na G1. G1. E daí eles botaram a frasezinha do Lula, inclusive, aí, ouça aí a audiência, olha só, frase do Lula. A gente não quer o Estado empresário, a gente quer o Estado indutor, a gente quer que o Estado promova o debate e decida onde as coisas têm que ser feitas. Genial. Mas, tipo... Mas ele tá correto, a análise, se a gente fizer uma análise epistemológica, pô, ele tá sendo sincero, ele não quer ter a responsabilidade do empresário, ele quer gastar, né, velho? É verdade, ele quer só gastar, mas... Não tá errado, velho. Esse PAC novo já vem com a ideia de a iniciativa privada fazer metade do investimento, mas antes da gente entrar no PAC, vamos começar, Adriano, assim, gasto fiscal, tipo, é uma coisa que muitos Estados fazem. Como é que funciona o gasto fiscal, geralmente? Qual é a visão austríaca sobre gasto fiscal por parte do Estado? Cara, eu vou dar um passo atrás, Fux, eu vou dar o seguinte passo, eu vou pegar... Pra não parecer que é coisa de austríaco, os austríacos que fiquem enchendo o saco e tal, se a gente pegar lá no mainstream, se a gente pegar na teoria econômica convencional, nós temos um fenômeno chamado crowding out. O que é o crowding out? É uma parte, é um conceito econômico, quem escreveu bons artigos sobre isso foi o professor Rudinei Toneto Júnior, da USP, de Ribeirão, não sei se você tá em Ribeirão, você tá na de São Paulo, mas um grande economista palmeirense, petista, e ele fala assim, que o crowding out é o seguinte fenômeno, quando o governo começa a gastar muito em investimento, quando o governo começa a fazer grandes aportes de investimento, seja em infraestrutura ou não e tal, ele começa a causar uma pressão no mercado, na parte fiscal dele, que impacta lá na questão da emissão de taxa de juros, então ele faz com que os juros acabem subindo, então isso vai inibir a iniciativa privada a entrar. Então veja só, pela teoria do mainstream, essa conversa de não, o governo vai pôr tanto e a iniciativa privada pôr outro tanto, só do governo pôr um tanto, ele já tá inibindo a iniciativa privada a entrar com outra parcela, porque ele vai tá subindo a taxa de juros. Mas por que que sobe a taxa de juros? Porque o governo vai ter que fabricar título de dívida pra poder pagar esse dinheiro, gente, o dinheiro não vem da cartola não, velho, ou ele, são dois caminhos aqui, até agora eu não falei de escola austríaca, tá? Perfeito. Ou ele imprime, ou ele imprime e gera inflação, e aí pra controlar a inflação ele vai ter que fazer medida macroprudencial de subir taxa de juros, que foi o que o Campos Neto Júnior fez, ou ele emite título de dívida, certo? Ou tributo, né? E tributo, né? Tributo direto. Tributo direto. Mas assim, aí que tá, pra você tirar um trilhão, 500 bilhões da cartola, tem que ser tido de dívida, não dá pra você dobrar o imposto, porque o imposto hoje mal dá conta de pagar a máquina, né, galera? Mas temos que pensar nisso também, né? Os caras tão fazendo a reforma tributária aí porque cada dia tá mais apertado. As contas do governo, né? Não consegue parar de gastar, tem que aumentar tributo. Então não dá pra você colocar um PAC também no tributo. Eles vão ter que fazer emissão de tido de dívida. Com isso a taxa de juros sobe. Por que a taxa de juros sobe? Porque como é que eu faço alguém comprar um tido de dívida de um governo? Igual a iniciativa privada faz. Você oferece uma recompensa melhor. Então você tem que subir taxa de juros. Com isso fica ruim pro mercado do setor privado, porque a taxa de juros vai estar subindo a economia, né? Então essa é uma visão que o próprio mainstream econômico já tem uma questão de consenso. Ó, o governo não pode sair gastando, não pode, né? Porque ele vai causar esse fenômeno de se ele agir muito como indutor, né? Ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar atrapalhando o mercado de juros. E ainda tem um outro lado, agora um lado mais realmente pro lado da escola austríaca, né? Com isso você causa uma série de distorções de informação de mercado, que aí a iniciativa privada fala assim, ah, o governo já tá investindo, não precisa a gente fazer esse tipo de investimento, né? Eu vou competir com o governo no investimento, nesse sentido? Então você aniquila a iniciativa privada, nesse sentido. Vai, Julio. Tá, me explica, nessa nova proposta que o Fux citou, metade do dinheiro entra pela iniciativa privada. Por que que a iniciativa privada entraria em desenvolvimento de infraestrutura? Qual é a vantagem? Não dizem as pessoas do mainstream que só o Estado deveria fazer infraestrutura? que não há incentivo para os entes privados fazerem infraestrutura? Onde que eles entram com isso? Por que que eles entrariam nisso? É, aí vem o que a gente chama lá. Então é uma teoria muito bacana de um cara chamado Robert Michaels, lá de 91, que ele criou uma teoria chamada Lei de Ferro da Oligarquia. A iniciativa privada que entra é uma minoria organizada que vai para buscar o dinheiro do governo. Ele não vai para fazer investimento propriamente dito, ele vai porque o governo está pondo um dinheiro na mesa e ele vai, cara. Então não, o 50% da iniciativa privada também é do governo. É, então, e justamente, então acaba criando esse ciclo. Aí você mata a iniciativa privada e fala assim, olha, é que nem aquele meme que a gente vê na internet, né? O cara dá um tiro no negócio e fala assim, olha, tá vendo? Ele não aguenta. Então assim, você mata a lógica de incentivo da iniciativa privada a participar do mercado de infraestrutura, que no Brasil ainda tem um peso maior que a nossa Constituição, que ela já coloca de cara que tudo é estatal. Então o privado, ele participa, não como, por exemplo, lá quando você pega as ferrovias americanas, que você tinha lá, por exemplo, pega o grande nome do James J. Reel, né? Então o James Reel, ele fez o quê? Ele que foi o cara que construiu a maior parte das ferrovias americanas e ele fez com o dinheiro dele. Ele não pegou nenhum subsídio, nenhum nada. Aqui no Brasil isso seria impossível, porque ele não pode, nada privado pode ser feito no que tange infraestrutura. A gente pede concessão, tipo assim, você vai fazer uma rodovia. Por exemplo, imaginar que junto o Júlio e o Fux, o Bitcoin bombou, agora nós vamos fazer rodovia. Eles não podem fazer, você é proibido de fazer rodovia. Você tem que pedir uma autorização, concessão para o governo autorizar você poder fazer aquilo. No caso de rodovia, o governo que tem que fazer para ele conceder para a iniciativa privada fazer. Ele tem que ter o projeto dele. Agora, olha que legal, a gente avançou tanto no Brasil que agora a ferrovia você pode pedir a bênção para o Estado, agora você pode pedir para o Estado fazer. Porque antigamente você nem podia fazer, quem tinha que fazer era uma empresa estatal, né? Para ela construir e você ganhar concessão de administrar aquela ferrovia. Então, nós temos já, Júlio, não só a questão do problema da lei da logarquia de ferro, que foi o que foi constituído no Brasil, estruturado no Brasil, né? Então, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, uns grandes barões aí de infraestrutura brasileiro, que são, que se aproveitam aí da proximidade do governo. Eu fiz um levantamento muito bacana que eu queria mostrar para vocês. Se a gente pegar as empresas de infraestrutura que estavam envolvidas na Lava Jato, tá? Vamos pegar as empresas que fazem obras para o governo. Se você pegar, né, das... Eu peguei aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, com obras e tal, essas coisas. Elas estão na cama com o governo desde 1969. Então, tipo assim, não sei se pode falar. Pode falar os nomes aqui? Pode, pode falar. À vontade. Ah, é, elas mudaram o nome, né? Porque agora elas mudaram o nome, então não existem mais. Se a justiça for atrás, vai atrás de vocês dois. Estou nem aí. É, então também. Mas elas... Não, peraí, peraí. Estou falando das empreiteiras que foram descondenadas também? As empresas não cometeram nada de errado? É, elas não fizeram nada de errado, então a gente pode falar. Então vamos falar. Exato. Naquela injustiça que fizeram com elas. Naquela injustiça que fizeram com elas. Não vou falar da injustiça, vamos contar a história delas. Por exemplo, a Debreche, ela começa com um contrato com o governo para construir a sede da Petrobras em 69. Mas não, foi em Brasília? Eu desculpa, eu achava que as empreiteiras tinham começado em Brasília. Tem uma delas, eu acho que seria em Brasília, não? Ou é alguma que já não existe mais? Ela já... A OAS, né, ela é lá do lado do pessoal do Antônio Carlos Magalhães, fazia a obra em 75 para a Bahia. Camargo Correia fez a Transamazônica em 70, 72. Existe a Transamazônica? Existe, tá lá, vai lá. Dá pra chegar até no Peru. Não, mas é sério, tipo... Ela existe? Dá pra transitar na Transamazônica? A Transamazônica não existe, não funciona ela, né? Eu sei que foi feita uma parte da obra e o mato tomou conta dela, não tomou? Tá, mas tá lá esperando vocês lá. Ah, tá, tá. Zueira aqui, mas o dinheiro foi gasto. O dinheiro tá lá, o dinheiro tá lá. O orçamento foi extremamente bem alocado, se ela exige ou não. Daqui a uns 3 mil anos, vão achar o Ratanabá lá embaixo. Que estrada é essa que tava aqui por baixo da Amazônia? Uma civilização que não deu certo. Nossa, e aí? Essa civilização, eles eram tão avançados que eles usavam disco voador, porque era o único jeito de chegar lá na Transamazônica e ir embora dela. Uma pista de aterrissagem de disco voador. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos, enquanto não dá mais um centavo ao Estado, e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamãoinvisível.com.br barra bandeiras, ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Tem também a Drade Gutierrez, que estava lá na Itaipu em 73, foram eles que fizeram a Itaipu. Então, assim, você criou uma estrutura de empresas que viraram clientes do governo, e ali a gente conhece como é que funciona a distribuição do recurso. O Grupo Galvão estava lá na construção do Rodanel de 2010, de São Paulo, do governo Marcos Covas, para não falar que eu só estou falando mal dos outros, né? E a Mendes Júnior, que está em 958, os caras estavam lá na barragem de Furnas, em Minas Gerais, também fizeram a Transamazônica, precisou de muita empresa para fazer a Transamazônica, uma obra colossal, o orgulho da nação que está lá, firme e forte, né? Então, assim, a gente vê essas empresas que acabam fazendo consórcios, e assim, a impressão que eu tenho muitas vezes é que eles que chegam lá e falam assim, ó, o governo podia gastar dinheiro numa obra que a gente está pensando aqui, sabe? Sim, 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 faz todo sentido. A coisa meio às avessas, mas você olhando de cenário do Brasil, é, o motivo principal do investimento parece que é o contrário, né? Eles que querem fazer alguma obra, vai lá e pega o governo, porque não tem... Aí olha só o link, né? Não tem ninguém maluco da iniciativa privada disponível a gastar dinheiro numa obra absurda dessa? Nossa, quem que vai gastar o dinheiro de uma forma, numa bondade tão grande? Ou seja, quem é que não é empresário? Que nem o Lula falou, por isso que o Fux, eu elogiei o Lula. Ele falou certo, porque se ele fosse empresário, ele ia pôr a mão na consciência e falar assim, bicho, um trilhão? Não dá pra gente pensar em gastar isso, hein? Vamos pôr a mão na consciência, bicho, a gente não tem saneamento básico no país, cara, vamos fazer obra, um trilhão de... Pô, tá louco, né, irmão? Eu só acho que ele não tem consciência, ele não tem mão pra colocar ali, vai no ar, não tem nenhuma sustentação de consciência esse homem, mas essa é a pergunta, assim, Adriano, pô, um trilhão, sei lá, 500 bilhões, se é o caso, assim, mas de onde é que vem esse dinheiro? Tu falou que vem, então, através de títulos de endividamento, provavelmente vai vir através de endividamento público, é isso? Isso, exatamente. É, porque não tem folga no orçamento, né? Não tem folga, vai vir de emissão de título. Daí eles vão aumentar o endividamento bruto do Brasil e o Brasil seguindo da maneira como ele tá hoje, nessa taxa de impostos que a gente tem, esse endividamento bruto pode nos jogar pra... Hoje a gente tá com endividamento bruto aí, que é de 78, 80% sobre o PIB, né? Ou seja, tipo, tem-se uma ideia de quanto isso acrescenta nessa dívida? Ou é simplesmente presumido que isso vai... Eles presumem que isso vai gerar crescimento econômico e a partir desse crescimento econômico aumenta a arrecadação e é assim que se paga? Esse era o argumento deles, né? Mas de bastidores, assim, se você for olhar dentro da questão contábil do governo, como é que surgiu o PAC, né? Vamos pegar o PAC lá de trás. O PAC, ele surgiu porque o governo tem uma conta chamada Restos a Pagar. Restos a Pagar é um dinheiro que ele não consegue gastar. Tipo assim, ele empenha, mas ele não consegue gastar e aí vira um dinheiro pra gastar, fica Restos pra Pagar. Literalmente. O PAC surgiu porque eles foram juntando um monte de Restos a Pagar de obra parada, de um monte de coisa encrencada e aí falou assim, vamos pegar esse Restos a Pagar e chamar isso de PAC. Foi assim que surgiu o PAC 1, né? Então, assim, muita coisa que o governo faz, às vezes eles fizeram a conta do quanto que a gente tem de obra parada, quanto que a gente tem ainda. De repente eles fizeram um levantamento, ó, dá pra chutar esse número aí, ó, a gente põe mais um pouco do BNDES aqui, outro tanto de não sei quem aqui, fica tudo belezinha. Dá pra falar que a gente vai fazer esse investimento, que eu duvido muito, tá? Infelizmente, a cultura do PowerPoint é muito forte no governo, né? O pessoal, ah, vamos fazer um PowerPoint, que número que impressiona? Ah, vamos colocar um trilhão, que é pô do caralho, né? Então... Tanto é que quando ele foi preso com o PowerPoint, isso foi uma ofensa no modus operandi, né? É, magoou demais. É, magoou demais, foi no modus operandi dele. Tá, mas... PAC, então, nunca funcionou, gente. Aqui tu não tá falando... É uma conversa que a gente teve antes aqui, né? Tu não tá falando mal que o PAC 3 não vai funcionar, não. É porque todos os outros PACs, eles não funcionaram. Aqueles números grandes de PAC 1, PAC 2, nunca saíram do papel? Ó, só pra você ter uma ideia. Vamos pegar 2011, tá? Então é o PAC 1. 2011 é 1? Eu acho que já é o... É, o 1 porque o 2 vem pra Copa do Mundo em 2014. Que deve tá rodando até hoje, né? Porque teve uma obra de Porto Alegre que eu vi pronta agora em abril. Agora é a primeira vez que eu vi aquele viaduto do aeroporto pronto. Foi agora, cara. Cara, que fazia tempo que eu não ia em Porto Alegre. Mas puta que pariu. Gente, vocês aqui do TAPA são muito agressivos. Ninguém falou pra que Copa do Mundo que ia ficar pronto. Vocês não interpretam aí os negócios, cara. Vocês queriam mesmo que o governo fizesse estádio pra Copa do Mundo em só sete anos? Complicado. Vocês estão muito exigentes, cara. Complicado. Ó, o Ministério das Cidades, nesse primeiro PAC de 2011, ele tinha disponível pra ele... Tinha lá uns 17 bilhões, vamos dizer assim. 17 ponto alguma coisa bilhões. O Ministério das Cidades só conseguiu gastar 4 bilhões, velho. Conseguiu gastar. E eu não tô falando da qualidade da obra. Tô falando assim. Ele só conseguiu pôr pra começar a rolar 4 bilhões, tá? Então, assim, você vai pegando as contas. O único projeto que andou em todos os PACs que a gente teve foi o Minha Casa Minha Vida. Que foi o único que conseguiu ali ficar na casa dos 80%. E, muitas vezes, você pegava algumas linhas de gasto lá, eles faziam uma... Tinha uma conta chamada FAC, que era transferência de um programa pro outro. Então, o que a gente mais teve foi transferência de dinheiro via FAC de fazer o estádio e ir ser transferido pra Minha Casa Minha Vida. Porque o pessoal não conseguia fazer o estádio, né? E outras coisas também. Por exemplo, o maior vilão do estado é o próprio estado. Vamos fazer uma ferrovia. Qual que é o principal vilão do estado? As licenças ambientais que o estado libera. Entendeu? Então, o próprio estado sabota a burocracia. A burocracia é grande pra você. Ela é grande também pro estado. E pro estado ainda é pior. Porque se um ministério que dá uma licença pro outro fazer, eles forem rivais, não for de partido da mesma base, né? Se for de partidos que estão disputando naquele mês o governo de tal estado, bicho, um trava o outro por pura vontade política. Zero Brasil na conta. Esse é o rolo que deu com a Marina Silva e o... E não sei qual outro ministro agora com a exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Que ocorreu meses atrás. É disso? São esses embrólhozinhos, assim? É, esses embrólhozinhos, né? Governo de esquerda é bom porque a gente, pra comentar o governo, a gente fica parecendo aquelas revistas de fofoca, sabe? Mas eu adoro fofoca. Traz fofoca aqui que eu vou contigo. Então você teve esse grande problema, tá? Aí, vamos imaginar, aí uma parte só do dinheiro. Então, assim, de um ano, muitas vezes de um ano pro outro, dentro do PAC, o governo fala assim, ó, agora esse ano a gente vai investir mais tantos bilhões. Tantos milhões. Na verdade, era o resto sapagado do ano passado, que ele pegava e jogava e falava, ó, ficou pro ano que vem, então a gente vai divulgar pras pessoas que nós vamos aumentar o gasto. Não, é o dinheiro que ele não conseguiu gastar, porque a população não volta lá pra checar efetivamente o que foi gasto ou não, né? Isso aí nós estamos falando em 2011. Se a gente for lá pra 2014, lá na Copa do Mundo, né, o dinheiro que era pra Copa do Mundo era 20 bilhões, tá? 20 bilhões era pra gente fazer Copa do Mundo. É, cara, foi catástrofe, né, porque você tinha, quando a Copa começou, quando rolou, esse é um dado que eu levantei lá no meu livro Transportar e Preciso, eu levantei esse dado, quando você, quando a bola rolou, você tinha 23 obras do PAC que não estavam prontas, relacionadas à Copa do Mundo, tá? Não era do PAC total, porque junto com o PAC da Copa, você tinha o PAC Mobilidade, o PAC Grande Cidades, o PAC Mobilidade de Média Cidades, que também muita coisa não aconteceu, né, então, por exemplo, todas as obras de mobilidade, nenhuma foi entregue, né, você tem até hoje estádio, que nem o Júlio falou muito bem, que agora tá terminando a construção, tem uns que não, nem acabou sendo feitos, né, você teve obras que acabou não tendo feito, e você tem, por exemplo, os exemplos catastróficos, né, de obras que estão até hoje, precisando de cada ano, os governadores avisam, ó, o VLT aqui de Cuiabá precisa de tantos bilhões para poder concluir a obra, então nós temos esse cenário. Para não dizer que é um cenário ruim, vamos piorar o cenário? Eu publiquei na minha tese de doutorado, eu peguei algumas cidades que estavam contempladas no PAC Mobilidade e fiz o estudo de mobilidade daquelas obras de mobilidade. Foram Manaus, Cuiabá, Brasília, Belém, tem mais uma, agora eu esqueci, mas só de falar dessa aqui já resolve. No estudo de mobilidade urbana, eu identifiquei que não ia melhorar a mobilidade. No caso de Cuiabá, esse VLT de Cuiabá, quando ele ficar pronto, a mobilidade vai ficar pior do que antes, usando os critérios técnicos de mobilidade, conectividade, né, melhoria de trânsito, essas coisas. O estudo que eu fiz lá, gastei uma energia monstra lá com simulação em computador e tal, a obra vai diminuir a mobilidade da cidade. Então você tem... Hã? Como é que ela vai fazer isso? Como é que a obra atrapalha mais a mobilidade? Isso. Pegar o exemplo específico de Cuiabá. A proposta era você fazer um VLT que atravessava a cidade toda. VLT é um corredor de ônibus? É um corredor de ônibus de um... Aí é uma... Gente, eu gosto aqui desse... Porque é um nome bonito pra corredor de ônibus, pelo que eu já vi. Aí eu vou falar tudo. Eles fizeram um projeto inicial, que foi um PowerPoint, porque quando eu fui fazer a pesquisa, eu fui atrás de todos os projetos das cidades que eu queria estudar. Achei o projeto de Brasília, achei os projetos de Manaus, de Belém e tal. De Cuiabá, só tinha um PowerPoint que o Ronaldo Fenônia apresentou. Foi aquela história em Fadonha que a gente teve do Lula junto com o Ronaldo falando que construir hospital não ganha a Copa do Mundo. Vocês lembram dessa história? Ah, é verdade. Foi esse dia. E o único documento que eu achei do sistema de VLT, que é um veículo leve sob trilhos, é aquele trem bonitinho da Europa, sabe? Aquele que anda devagarzinho assim, ó. É o VLT. Ah, eu pensei que era um ônibus, pensei que era um ônibus. Não, não, não. O ônibus é o BRT. Ah, tá. BRT é de Bus Rapid e o VLT é de veículo leve sobre trilhos. O que acontece, galera? Você pegou a cidade e dividiu ela no meio. E muitas ruas perderam conexão. Então, você vai ter que... Você, por exemplo, você... Ele é no nível da rua. Ele não é no outro nível. Alguns lugares é acima do nível, mas ele interrompe a mobilidade daquelas ruas. Entendeu? Entendi. Tem fotos na internet, depois vocês procuram. Tem alguns lugares que é realmente no nível da rua, só que ele faz aquelas estruturas de concreto assim, que cortam. Então, pra você, que você que atravessa... Por exemplo, você mora de um lado da avenida e comprava pão do outro lado. Agora você vai ter que ir lá na frente, pegar uma passarela ou um viaduto e voltar. Nessa conta... Mas agora tem um incentivo pra ter uma padaria do outro lado, Adriano. Tu que não tá vendo da maneira correta ainda. Aumentou o comércio. Aí, deixa eu contar a história bonita pra vocês. Começaram a fazer a obra e por que a obra parou? Não foi só uma falta de grana. Lá teve problema de engenharia. Os caras descobriram que a inclinação dos viadutos que eles estavam fazendo, o VLT não conseguia subir. Aí eles mudaram o projeto pra BRT, né? Mas aí precisava de muito dinheiro pra terminar e tal. Aí eles voltaram com a ideia de VLT, arrumar o projeto pra deixar bonitinho. Porque eles já tinham comprado... Nesse problema de mudar de VLT pra BRT, alguém avisou que eles já tinham comprado os vagões. Galera, os vagões do VLT tá tudo parado lá esperando a obra ficar pronto. Ferrugem. Hoje é pura ferrugem, já não mora dessa. Com certeza. É 2014. Tá fazendo ano que vem faz 10 anos. Deve estar só o destruído. Só o podre, né? Esse é o nível... Aí, tipo assim, você fala assim, Adriano, o governo, então, o problema é que o governo não consegue gastar. Minha conclusão, graças a Deus, porque o pouco que os caras gastaram, só fizeram merda. Só fizeram... Fizeram, sabe o quê? Aquele complexo de viaduto que caiu e matou gente lá em Belo Horizonte. Foi obra do PAC. Ninguém lembra das desgraças, né? Quando a gente vai anotando assim, então, você vai vendo a qualidade da entrega também é muito ruim. Então, o PAC, os PACs passados, o que eles têm pra ensinar pra gente? Não funcionou por uma questão, não só fiscal, tá? Mas é uma questão do governo não conseguir gastar, de alocar esse dinheiro, gastar tempo. O governo é... Porque ele tem uma burocracia que atrapalha ele muito também. Assim que ele consegue alocar, o projeto tá ruim, né? São projetos ruins, projetos mal feitos, projetos... Não é nem mal feito. Vou fazer aqui o... Vou olhar o outro lado da moeda. Que isso eu vi numa discussão que a gente... Uma vez eu participei de uma discussão junto com o pessoal do TCU. Essas obras do governo demoram tanto tempo pra ficar pronta que muitas vezes quando você autoriza uma obra de infraestrutura ficar pronta a metodologia de construção daquela infraestrutura já foi abandonada porque tem que ter metodologia melhor, tem práticas melhores. Mas aí os caras têm que fazer a metodologia antiga porque é o que tá lá na licitação, senão os caras ainda vão ser presos porque gastaram do jeito que não falaram o que é gastar. Então você vai sempre tendo obras muito entregues. Quando elas ficam prontas, elas já estão defasadas. Como, só pra concluir aqui, o BRT da minha cidade aqui de Goiânia. Nós estamos com o BRT pra ficar pronto desde a época da Copa do Mundo que ele não vai... Quando ele ficar pronto, ele não vai atender a população porque ele foi projetado numa cidade de 10 anos atrás. Muitos problemas de engenharia. Então aquele ônibus grandão do BRT, aqui em Goiânia nós não vamos poder ter porque os caras fizeram umas curvas nas pistas que aquele ônibus grandão não faz a curva, vai ter que ser um ônibus pequeno. Cara, um episódio de estrapalhões aqui, parece que é isso, cara. É isso, é exatamente. Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais pra ser verdade, mas é fato que a Energia Solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para a instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site, tapadamãevisível.com.br barra solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Eu queria... Tem um argumento que o mainstream econômico usa, que o que importa não é Estado grande, pequeno ou médio, não é isso que importa. O que importa é a capacidade do Estado, state capacity. Então o Estado tem capacidade ou não de executar suas políticas públicas. Então tu pode ter um Estado grande, que nem o brasileiro, em termos de percentuais do PIB, mas isso não representa de fato o que o Estado é capaz ou não, porque ele é extremamente incapaz de fazer essas coisas. E tu vai ter Estados que são... Que tem uma capacidade muito maior de entrega. Eu não sei se esses caras usam um exemplo da China, mas pra mim a China é um exemplo de capacidade do Estado de fazer a obra. Isso é que é muito simples quando tu é uma autocracia, né? Tu passa por cima, não tem... Não tem FEPAM, briga política, o partidão definiu uma coisa, tu põe, passa por cima e põe. Mas aí que tá, Fux. A China não serve de base, não. A China é direto. A China é direto, faz um monte de prédio, vê o que deu errado, aí o bom é que ela vai lá, destrói os prédios e constrói outra coisa, outro lugar. Então assim... E gera PIB, né? Gera PIB construiu o prédio e gera PIB demoliu o prédio. Tá, mas não... Eles escutaram o Milton Friedman, vocês lembram daquela história do Milton Friedman? Por que não dá colher pra galera? Então, porque você emprega mais gente. Eles estão fazendo o que o Milton Friedman falou, faz um prédio e depois derruba ele. Sobe, desce, pronto. Tá tudo. Mas não tem nenhum Estado democrático no mundo que consiga fazer obras de infraestrutura de maneira adequada e sem gerar todos esses problemas? Porque a Europa tem muita infraestrutura, a Europa é um socialistão. É um socialistão menor que o Estado Tocantino, né? Então assim... Pô, lá. Os caras têm obrigação, velho. Os caras estão fazendo... Por exemplo, eu estava dando aula numa pós-graduação sobre infraestrutura justamente falando isso, né? A gente estava falando sobre... Eu estava comparando o metrô de Buenos Aires e de Brasília, né? Aí eu disse, pô, mas o metrô de Buenos Aires é muito mais antigo que o de Brasília. Pô, é um ponto a favor seu. Os caras estão há muito tempo fazendo. Uma hora ia ter mais trilho do que o de Brasília. Tudo bem. Eu bati a... Eu aceitei a crítica do cara. Realmente, não é justo eu comparar o... O metrô de Buenos Aires é o mais antigo da América, né? É o primeiro metrô fora da Europa é o de Buenos Aires. Então uma hora os caras não conseguiam ter mais trilho do que Brasília, né? Mas a Europa tem obrigação de ter infraestrutura, né? Eles estão tomando dinheiro do mundo desde a época do Império Britânico. Eles estão explorando todo mundo, juntando ouro lá. E como a área é pequena, são estados pequenos, dá pra você ter... Eu odeio gente que fala assim, ai, Adriano, você tem que olhar o exemplo da Inglaterra, que tem um monte de ferrovia. O cara... Eu ainda vou fazer essa conta. Se juntar todas as ferrovias da Europa, quantos quilômetros... Que cidade do Brasil que você liga? Porque o Brasil é o maior país do mundo em extensão norte e sul. A gente não é o... Tá, em área a gente não é o maior. É o quarto, terceiro, não lembro agora. Mas de extensão norte e sul, o Brasil é o maior do mundo. E é o nosso principal fluxo de necessidade de infraestrutura logística. Cara, não tem como a gente... Você garantir uma infraestrutura desse tamanho, cara. É surreal. Estados Unidos não tem isso. E nos Estados Unidos, as grandes ferrovias que aconteceram, por exemplo, muita gente quando fala de ferrovia, o Júlio, não sei se você vai concordar comigo aqui, mas quando se fala de ferrovia nos Estados Unidos, o pessoal fala lá da Transcontinental, do Lincoln e tal, não sei o quê. Transcontinental foi uma catástrofe. Foi uma obra que teve muita corrupção, demorou muito tempo para ficar pronto. Quando ficou pronto, deu cinco anos, ela já não prestava para porra nenhuma, precisou do governo investir dinheiro e tal. As grandes ferrovias americanas foram justamente as de empresas privadas que fizeram as ferrovias e hoje tem uma malha ferroviária monstra. aquela ideia idiota de falar ai, ferrovia é monopólio natural, não faz sentido ter uma do lado da outra. Você pega ali a Atlanta, Atlanta, Dallas e sobe ali, você pega aquela areazinha ali, de Atlanta, Dallas e sobe ali para Boston. Vamos pegar, Boston, cara, você tem regiões que você tem três, quatro trilhos de empresas competindo entre elas ali. Então é surreal o sistema e funciona e os caras ainda competem com rodovia e com hidrovia, que hidrovia lá é forte. Eu queria justamente para não ficar, porque nós três aqui temos um posicionamento ideológico, político, para não dizer igual, muito similar. Então assim, para quem não concorda conosco, é importante até para quem está ouvindo entender as diferenças. O argumento do mainstream justamente é que tem várias áreas que o governo tem que intervir, porque são bens públicos, são áreas onde não haveria ganho econômico de se explorar. E por que que isso está errado, Adriano? Isso está sempre errado? É sempre assim? É, eu tenho orgulho de ser o dono da palestra mais rápida do mundo, que é a minha palestra de bens públicos, que eu dou uma palestra e está lá no Guinness, bens públicos não existe, a palestra acabou. Então... Eu e vocês jogam no YouTube, é o maior barato. A palestra foi massa, vou fazer um... Eu acho que vai ficar legal te colocar no episódio isso aqui. Eu tinha combinado com a galera da... Foi o último grande evento que o Mises fez lá na McKinsey, né? Na época, antes de pandemia, que dava para fazer grandes eventos. Agora a gente está começando a voltar com os nossos eventos. Esse ano o Mises voltou já com Summer School, estamos com cursos aí, então a gente está voltando para eventos presenciais. Mas esse evento aí, me chamaram para dar uma palestra sobre bens públicos, né? Então, beleza. Aí eu combinei com a organização do evento, disse assim, que eu ia chegar, falar, ó, vamos bater o recorde mundial de palestra mais rápida. Contar um, dois, três, falo bens públicos que não existe, acabou, tchau, e vou embora. E aí, aí vocês lá no camarim, vocês fazem algum barulho lá, e aí eu volto para terminar, para dar a palestra de verdade, né? Então, assim, era o combinado. E aí foi super legal, porque quando eu fui dar palestra, o nosso grande amigo Rodrigo Salaiva Marinho, que é um grande brother, um grande irmão, um cara assim que eu tenho um carinho demais, ele resolveu ir lá para o lugar que eu ia fazer essa brincadeira, e ele foi lá assistir minha palestra ali do lugar que eu ia fingir que eu ia embora, né? E aí ele foi assistir a palestra, aí eu falo, ó, é isso aí, acabou, vou embora, tchau. Aí eu fui, bicho, ele ficou num desespero, e aí eu de propósito pus o microfone na boca dele, ele ficava, rapaz, volta lá, rapaz, macho, não sei o que, aquele negócio de nordestino falando, né? Ele ficou em pânico, ele ficou desesperado, aí eu, calma, o ele vai me mandar embora, vai, volta, senão você está fodido e tal, não sei o que. Eu acho que dá para ouvir no YouTube essa brincadeira que eu faço com ele. Manda um link aí depois para a gente colocar nessas notas do episódio. Vamos lá assistir, o cara, o que acontece é o seguinte, a própria teoria econômica, por exemplo, vamos pegar lá a teoria econômica, querem pegar a teoria econômica, então vamos pegar a mainstream, vamos pegar lá, eu sempre falo isso, vamos pegar o livro de microeconomia mais foda do mundo que é o do Mascolel, microeconomics, lá, theory. O que é bem público? Bem público é um bem que você não tem, você tem custo marginal zero e receita marginal zero. Traduzindo, se mais uma pessoa usar, não tem custo, certo? Então isso é um bem público, pela teoria mainstream. Aí até o próprio Mascolel, ele dá uma sambada ali para tentar achar um exemplo, ele fala, o conhecimento, aí, por exemplo, o melhor livro do mundo de microeconomia, quando ele vai dar exemplos de bem público, ele não fala ferrovia, saúde, educação, segurança, ele fala, o conhecimento é um exemplo muito bom de bem público, porque você adquire o conhecimento, não tira da outra pessoa, a outra pessoa não tem custo, você não tem custo, você não tem, então é um bem público, conhecimento. Então, aí vamos lá, o que o pessoal chama de bem público? Transporte é bem público? Não. O ônibus lota, né, galera? Sim. A rua não é bem público, a rua lota, tem congestionamento, se rua fosse bem público, era para não existir congestionamento. Simples assim. Saúde, hospital, hospital lota, tem como, tem macas infinitas no hospital, tipo assim, dá para ficar mais de uma pessoa na maca? Às vezes dá, né, do jeito que a saúde brasileira está, mas, cara, não é bem público. São bens, aí quem fala isso muito bem é o nosso grande amigo Adriano Jantucco, no livro de Ciência Política, o que existe é bem estatal. Então, eles fizeram, o mainstream fez uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, que quando a gente fala em bem público, na verdade, a gente está falando de bem estatal, um bem administrado pelo Estado, que precisa contratar quem? A iniciativa privada para fazer. quem ele contrata? Os membros da oligarquia de ferro, né, que aí a gente fecha o que a gente está falando de teoria aqui. Então, é uma grande ilusão. Dá, tem, não existe, gente, tudo bem, lá na época de, até 1900, até quando a gente tinha o muro de Berlim, eu concordo que a gente poderia, quando não tinha internet, a gente poderia que existe coisa que realmente é uma atividade que não dá dinheiro. Galera, a gente está vivendo num mundo que o povo está ganhando dinheiro com dancinha no TikTok, velho. Cara, não existe atividade econômica que não dá dinheiro. Com o nível que a gente tem de informação, ganhou bônus aí de 5, ganhou, não dá mexidinho aí. Cara, exatamente isso, maluco. Toda atividade econômica dá dinheiro. Uma vez eu fiz uma brincadeira numa conferência da SFL, eu mostrei um cara que ele ganha dinheiro vendendo bosta. O cara vende merda, ele ganha dinheiro vendendo merda. E a propaganda dele é, olha a merda. As pessoas compram, velho. Não, tem coisa bizarra, quando eu fui em Curitiba, em Curitiba vendem o ar em lata de Curitiba. Vendem uma lata com o ar de Curitiba dentro. Que eu, idiota, na época comprei, porque parecia um souvenir bacana, entendeu? Era um souvenir bacana, tanto é que eu deixava na minha estante assim, porque é um souvenir bacana. O que tem ideia? Tem o ar de Curitiba. Eu tenho nenhuma relação com Curitiba, mas eu comprei aquilo. Então, cara, tudo hoje tem, bicho. Então, assim, não existe bem público, não existe. Aí, vamos passar, pensar. eu falo isso na palestra depois. As coisas mais próximas dos bens públicos são bens privados. Por exemplo, quando eu penso na teoria do masculino, na teoria do mainstream econômico, que é um bem público, me vem sempre na cabeça o YouTube. YouTube, eu assisto, você assiste, o Júlio assiste, a gente assiste sem custo, e eu assistir não atrapalha o Paulo assistir. Teve uma época que o YouTube descobriu sozinho o limite dele, foi naquela música lá do Pagando Star, aquele coreano maluco, né, que descobriu que travou o vídeo porque tinha que mudar o código fonte lá, tinha que aumentar uns zeros lá pra caber mais bilhões de gente. Então, hoje o YouTube, eu acho que ele não tem um limite de gente que consegue assistir alguma coisa ao mesmo tempo, né. Então, cara, é o melhor exemplo de bem público e é sensacional, você assiste graça YouTube. É o mais próximo que eu vejo e é o quê? É uma empresa privada. Aí você fala assim, pô, onde é que esses caras ganham dinheiro? Cara, eles ganham dinheiro com um anúncio igual a rádio. A rádio é o YouTube, é o YouTube antigamente e você também assiste, você ouve rádio sem precisar pagar, né, o canal aberto à televisão. É um bem público também porque todo mundo consegue sintonizar aquele canal e não precisa pagar e não tem custo adicional pra emissora de mais pessoas assistirem. Então, sim, então é só essa maluquice do pessoal de realmente inventar de colocar o nome de bem estatal pra bem público. Essa é a conta. Você fala na sua palestra mais rápida do mundo que bem público não existe, mas existe, então, bem público? Existe, né? É a provocação, né? É o clickbait pra palestra. Tá bom. É um problema da gente, cara, eu acho que liberal, nós liberais, libertários, conservadores, essa galera toda aí que tá do outro lado do espectro da esquerda, a gente tem que ser mais, a gente tem que melhorar no nosso marketing, né, velho? A gente é meio ruim de marketing, de propaganda, de ser atrativo, a gente fica falando de independência do Banco Central. Cara, eu acho importante a independência do Banco Central, mas o pedreiro tá cagando se o Banco Central é independente ou não. Não vai ser a decisão do voto, então a gente tem que fazer essas, tem que buscar. Eu sou acadêmico, eu não consigo fazer muita coisa desse gênero, mas quando dá uma oportunidade, às vezes dá um golpe de sorte, né? É que nem uma palestra que eu dei, a última palestra minha no Fora da Liberdade, comecei a palestra falando que o IFAN e o Conselho de Arquitetura era o orgulho do Stalin. Pô, foi uma barata, muito boa essa palestra. Muito boa essa palestra. Filo bombou na internet, foi ó, o povo me xinga, bicho, eu sou xingado todo dia por causa daquela palestra e eu falo, continua gente, porque a lógica do Instagram ele vai entregando mais à medida que vocês vão interagindo, então continuem, me adianta, que tá sendo ótimo o meu perfil, todo dia cresce. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamanvisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Você falou bastante sobre a velocidade das obras que podem impactar com o desenvolvimento tecnológico. Pensa nessas obras do PAC dos PACs anteriores que não foram feitos até hoje, lá da Copa, dez anos, já há mais de dez anos. Naquela época nem o Uber tinha. Principalmente essas obras de mobilidade, o sistema de mobilidade humano dentro de uma cidade mudou completamente por causa da existência do Uber. Simplesmente por causa disso. Ou de um iFood. A forma como tu obtém comida é outra já do que de dez anos que passaram. E fazendo essa essa conexão, não consigo deixar de fazer porque eu estou morando aqui nos Estados Unidos e vivo fazendo comparações. Aqui as obras são muito rápidas. Muito rápidas. Eu estou há um ano e meio aqui e eu já vi um monte de obras acontecerem no meu dia a dia e obras de infraestrutura que mudam bastante. Construíram um viaduto aqui numa estrada que eu passo. O viaduto durou de fazer a construção das partes dos lados. Eu não sei o nome daquilo. e depois botar a parte de cima. Deve ter dado uns quatro meses mais ou menos. Uns quatro meses para eles faziam tudo e está pronto. Já está completamente pronto. O que faz com que o Brasil seja tão lento? São as licenças? Ou tem outras coisas? O problema é muito mais embaixo? Consegue elencar assim? É uma combinação de problemas. Primeiro problema. O governo demora para conseguir gastar o dinheiro. isso atrasa obras. Segundo problema. Você tem o próprio governo sabotando as licenças ambientais, as licenças de obra, autorização. Então, você tem essa parte burocrática. Agora, o que eu vejo que é realmente... Cara, isso aqui é de fazer chorar a galera. Uma vez eu fui num evento que estava a galera do DENIT. Para quem não sabe, o DENIT é o Departamento Nacional de Obras de Infraestrutura e Transporte no Brasil. E tinha um painel do DENIT com o TCU. Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. O cara do TCU soltou assim... Ele estava justamente fazendo essa pergunta. O cara fez essa pergunta para a galera. Falou assim, o que a obra demora e tal, não sei o quê. Olha o que o cara soltou. Quanto que ganha um analista projetista do DENIT? O cara ganha metade da nossa carreira inicial do TCU. você está colocando os melhores engenheiros para ir trabalhar na fiscalização do cara que faz o projeto. Então, o que tem de obra que o TCU embarga para por problema de execução, problema de engenharia, é grande. O Tribunal de Contas tem um departamento de engenharia que fiscaliza as obras de engenharia. Aí, assim, não estou aqui criticando o pessoal do DENIT, mas eu vi os caras falando isso e eu achei meio surreal. E faz muito sentido. Um engenheiro que ganha 6 mil e um engenheiro que ganha 20 mil reais, que é o do TCU, e o do DENIT que ganha 6 mil, quem que está mais capacitado para fazer um projeto? É o cara que passou no concurso do TCU, porque também tem concorrência do concurso, né? Tipo assim, poucas vagas em relação às vagas do DENIT. Então, querendo ou não, o cara do TCU é muito mais capaz do que o cara... E quem vai vigiar quem? Quem vai fazer o projeto? É o cara menos capaz. Então assim, isso no dia me deu um embrólio na cabeça, mas eu olhei para o lado, tinha um senhorzinho que trabalhava no DENIT e ele chorando, falando assim, é verdade, tem razão. Aí que eu falei assim, é... Queria ganhar os 20 mil. Não, mas olha só, não, o Estado é um esquema pirâmide interminável, né? Porque além disso tudo, tem o DENIT, que é o cara que faz a projeção, tu tem o TCU que faz a avaliação, tu tem o Ministério Público Federal, se é obra federal que vai fazer, bom, pegou ali, o teu cara fez alguma coisa, já entra com o processo, já aciona a Justiça Estatal, os embargadores, tudo isso, é Estado em cima de Estado, se retroalimentando e tudo isso justificando que tenha-se mais gasto com o Estado. É genial, é um esquema genial mesmo. Só que precisa, né, para os otários pagando a conta para o negócio rodar, mas enfim. É um flywheel que gira, né? É um flywheel que gira em cima da gente. Deixa eu dar uma última, deixa eu dar um último exemplo, já que o Júlio falou que o nosso programa é dos Trapalhões. Não, não, eles são dos Trapalhões, parece um roteiro dos Trapalhões isso que tu está contando aí. A obra, nós estamos gravando aqui em setembro de 2023 e a obra do BRT de Goiânia, de Goiás, Goiás, a obra que passa no centro da cidade aqui, ela está parada porque o IFAM, é outro menino bom da administração do povo federal, detectou que não tinha um arqueólogo na equipe da obra da empresa e não pode uma obra ser um arqueólogo, velho. Porque sei lá, vai que os caras começam a fazer um buraco e descobrem que tem uma pirâmide aqui no subsolo de Goiás, né, velho? É o mundo da gente achar a tumba perdida do Mao Tse Tung, não sei. Então, assim, a preocupação com o gasto público é tão grande. Pararam a obra, a obra está parada porque enquanto os caras não contratarem um arqueólogo, aí os caras não podem contratar um arqueólogo. Por quê? Porque no projeto não tinha um arqueólogo, então eu não posso mudar o projeto senão o TCU vai vir em cima de mim porque eu gastei com algo que não estava previsto, que era um arqueólogo. Então está um embrólio, treino da parada. Então, assim, é muito maluquice. tipo, não é se encontrarmos alguma coisa a gente chama o arqueólogo e vê o que faz. Não, é na dúvida tem que ter o cara ali sendo pago, mantido, para ficar supervisionando caso se descubra alguma coisa. É uma lógica meio invertida. Mas a minha dúvida é se o Estado não determina as obras de infraestrutura, por exemplo, a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente se beneficiou muito da duplicação da BR-101 que foi feita nos anos do governo Lula, inclusive, e era uma estrada que conectava o Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, uma de duas, basicamente, que era pista única e era uma chacina a estrada antes de se transformar em pista dupla. E se não é o Estado determinando que tem que fazer a duplicação, que tem que colocar um viaduto ali, como é que a iniciativa privada vai se organizar para fazer as obras de infraestrutura para o Neibo? Vamos dar um passinho atrás, Paulo? Quem que fez a rodovia errada que causa a chacina? Não, tudo bem, foi o Estado, mas a minha dúvida é se o Estado não está promovendo uma obra de infraestrutura, como é que a iniciativa privada vai lá colocar um viaduto, entendeu? Cara, a iniciativa privada, o que acontece? Nós temos falhas de mercado, isso é fato. O mercado não vai resolver tudo, a gente não pode chegar aqui na inocência e falar que o mercado vai, se tudo virar privado, nós vamos viver naqueles folhetinhos do testemunho de Jeová, o mundo maravilhoso. Mas a iniciativa privada, ela tem algo que o Estado não tem e para a infraestrutura seria muito benéfico. A iniciativa privada, ela consegue resolver mais rápido os problemas. Os problemas vão surgir, vão continuar surgindo, mas ela vai, a duplicação poderia ter acontecido mais rápido se fosse uma decisão de entes privados que estão aí no Rio Grande do Sul que falam assim, não, está na hora de a gente priorizar o dinheiro e duplicar isso aqui, porque está tendo muito acidente e não depender de Brasília para mandar e para vir a BNES e tal. Então, assim, a gente ganharia a iniciativa privada porque no final do dia era uma outra coisa que eu acho, eu sempre achei que não era para existir nada de infraestrutura estatal pelo simples fato do setor de transporte é uma atividade meio. Transporte, ele não induz a economia, o transporte ele não faz nada, ele é uma atividade meio. Não adianta fazer um aeroporto numa cidade que não tem gente para ser transportada, concorda? Quem que promove a indução da economia para falar assim, nossa, vai precisar de um viaduto? É a iniciativa privada. Por que que o tio Zezinho que está no ônibus agora, está escutando a gente no ônibus, por que que o ICMS da passagem de ônibus dele tem que ir para um fundo do governo estaduais, a maioria dos governos estaduais pega um pedaço do ICMS daquela passagem de ônibus do cara para fazer uma rodovia que ele nunca vai usar? Quem que usa aquela rodovia? É o setor produtivo. Pô, então deixa o setor produtivo usar. Uma vez eu fiz uma conta, foi no primeiro livro que eu publiquei, Transporte e Liberalismo, eu abri o livro justamente falando isso, se não for o governo, que é a frase que eu escutava, agora graças a Deus o povo parou de falar essa frase para mim, sem o governo, quem vai fazer as estradas? É o título do primeiro episódio que tu veio aqui. É o primeiro, o primeiro que eu fiz. Cara, não tem outra conta, velho. Se você fizer a conta, pegar aquele livro e ver a conta que eu fiz, a iniciativa privada gostaria de fazer a rodovia, porque o que ela pede, vamos pegar as mortes que você teve na rodovia, o tanto de perda de pneu, pega a duplicação da 101 que tem aí no Rio Grande do Sul, pneu, morte, carro capotado, pega toda essa contra-instruição aí. Cara, se falar para a iniciativa privada, o setor, qual que é o setor que mais usa isso aqui? Deixa os caras fazer, velho, os caras fariam fácil, eles fariam, a conta, a conta cabe, cabe absurdamente, entendeu? Então, e outra, por que que o Estado tem que falar que é um viaduto? Às vezes, a melhor opção às vezes não é um viaduto, às vezes a melhor opção é um, é uma hidrovia ali do lado, é cabotagem, é, ah, porque a 101, ela corta o Brasil litoraneamente, ela vai de norte a sul do Brasil, cortando, beirando ali o litoral brasileiro. De repente, o melhor para determinada região não era nem ter a 101, era voltar a fazer cabotagem, como a gente fazia, né, até 1850, a principal atividade econômica do Brasil era a cabotagem, porque era muito melhor, não era entrar no Brasilzão fazendo rodovia, o Visconde Mauá ficou rico para fazer ferrovia, com dinheiro de cabotagem, e que foi uma atividade que a gente, por causa do rodoviarismo do JK, acabou que a gente matou essa atividade econômica. Mas, e até legislação hoje é complexa, mudou um pouco, nós estamos ainda cumprindo um pedágio da última lei do, do BR do Mar, da lei BR do Mar, que daqui um tempo, acho que daqui três anos, acaba o tempo que você libera barcos de, de bandeiras, que não seja nacional, poder fazer cabotagem. Então, podemos ter uma expectativa de voltar a cabotagem no Brasil e podes afogar isso. Então, assim, quem que vai determinar se é cabotagem, se é rodovia, se é ferrovia, tinha que ser o ente que precisa daquele meio de transporte. Então, deixa os caras resolverem. O setor de transporte que mais abriu e que foi o que é, tipo assim, todo o sistema de transporte brasileiro, os modos de transporte brasileiros são muito cheios de intervenção. O que abriu um pouquinho foi o que mais cresceu, que foi a aviação civil. Por quê? Porque você deixou um pouco mais livre os caras do que os caras que operam rodovia, ferrovia. Cresceu absurdamente. Por quê? Porque eles se viraram. E quando eu estava no governo, eu escutei, fiquei super feliz, um cara da ANAC falando assim, sabe, eu acho que a gente não tinha que, a gente tinha que só prestar, a gente tinha que fazer regulação só para saber se o avião vai explodir ou não. A gente não tinha que preocupar com tarifa, com essas coisas, deixa o mercado resolver, entendeu? Até o regulador já viu que a dor de cabeça fica controlando os trens, que não faz sentido esse controlar. Não, esse teu exemplo especificamente que o Fux trouxe por ser da nossa região, tinha uma cabotagem exatamente nesse trecho que foi falado. Para quem conhece o nosso Rio Grande do Sul, na saída de Porto Alegre por dentro da Lagoa dos Patos, as pessoas que tinham dinheiro para poder ir para o Rio de Janeiro, eles iam até Palmares por água, de Palmares até Tramandaí, eles iam num trilho de trem, que esse trilho de trem em alguns trechos existe ainda, consegue ver esse trilho de trem, mas o Brasil não cuida da sua história se foi embora, né? E de Tramandaí, eles pegavam um barco e iam até Rio de Janeiro. Cara, depois poderiam fazer por Rio Grande, lá por baixo também, mas eles faziam o Rio Grande do Sul para a capital do país na época que era o Rio de Janeiro via água. Era um negócio que existia mesmo. Claro, provavelmente com a rodovia ficou muito mais rápido de fazer todas essas baldeações, mas existia. Em algum momento isso foi viável, né? E para algumas coisas isso pode ser viável, para carga, para coisas extremamente pesadas, né? Vamos pegar a Porto Alegre mesmo, né? Vamos pegar a Varg, né? Que é uma empresa importante da história de... Pô, começou sem aeroporto, velho. Começou com hidroavião, começou com um avião decolando aí da água aí, cara. O Guaíba é um platô de água parada, assim, né? É um platô de água a partir dali. Então, tipo assim, o mercado vai achantar a Varg, ele é estatal, mas tudo bem, mas ela tinha que ter ali a um determinado momento questões de mercado e tem aqui um documentário lá da Brasil Paralelo que eu achei muito interessante, mas muitas decisões foram tomadas com uma lógica de mercado e achou solução, cara. Então, assim, sem aeroporto os caras conseguiram ter voo, voo Porto Alegre, acho que foi a primeira ponte aérea que a gente teve no Brasil foi da Varg, Porto Alegre, Rio de Janeiro, não foi? Depois vocês me ajudam a não mentir sozinho, tá? Tá bom. Esse documentário do Brasil Paralelo, qual é o nome, tu sabe? Esse documentário? Putz, tenho a mesma ideia, é o documentário da Varg lá. Ah, da Varg? Ah, eles têm? É, um documentário contando a história da Varg, eu achei muito legal conseguiu apresentar muito a questão da importância regional, do envolvimento do povo do Rio Grande do Sul, da empresa, mostrou, ela, assim, eu só acho que falhou um pouco de não mostrar mais a questão, vamos dizer assim, puxou um pouco a sardinha de que, pô, foi o governo federal que sacaneou muito a Varg, mas também não mostrou muito os erros da Varg propriamente dito, mostrou algumas coisas, mas eu acho que pegou leve com a Varg, ficou muito parecendo que foi o governo federal que quebrou a Varg, entendeu? Sim. Tem uma pergunta de patrão que é muito boa aqui, é um assunto que eu queria trazer, mas eu não trouxe por respeitar o nosso patrão, pra fazer a pergunta por ele. Mas antes disso, eu queria te fazer só uma dúvida que eu tenho fazendo um novo paralelo Brasil-Estados Unidos do que eu vivo aqui, que eu tenho visto. Uma das coisas que se fala muito no Brasil, isso é clichê de qualquer brasileiro, falar que as obras públicas são de péssima qualidade, que é sempre tudo muito ruim e são obras com prazo de validade, que não se tem uma perpetuidade em determinadas obras. Mas vendo aqui nos Estados Unidos, não que os Estados Unidos sejam um exemplo, pode ter problemas aqui também, vendo aqui nos Estados Unidos, principalmente a parte de estradas, a quantidade de manutenção que se faz em estrada aqui é um negócio bizarro. Assim, eu tô no lugar que eu moro aqui, eu tô há um ano e meio, eu já passei por dois verões, nos dois verões eles trocaram asfalto aqui da onde eu moro, sabe? Porque o asfalto não aguenta um ano, o asfalto é ruim, ou o asfalto é ruim ou o asfalto talvez é feito pra ser trocado de tempo em tempo, entendeu? Existem essas preocupações que pra mim parece que o Brasil é bem avesso a manutenção das coisas, talvez parte do orçamento não é só construção da coisa, tem que ter um orçamento de manutenção que é natural, não é só ficar reclamando porra, coisa de má qualidade, coisa de má qualidade, não, talvez falta manutenção mesmo, deveria ser trocado um viaduto, os remendos do viaduto ali entre as partes dos blocos que se encaixam, tem que ser reposta de tempo em tempo, não é uma coisa que vai durar pra sempre, tem que ser feita manutenção. tá certa essa interpretação? É por aí? É, porque sim, tá certo, porque é que tá, não é que o asfalto, assim, vamos lá, muitas pessoas dos Estados Unidos, que vão pros Estados Unidos, me questionam a seguinte questão, por exemplo, assim, nos Estados Unidos tem uma quantidade muito grande de rodovias que é piso de concreto, tem alguns lugares que é asfalto, mas principalmente as grandes rodovias, né, aquelas rodovias grandes, né, aquelas que atravessam quase o país todo de leste e tal, a maioria delas as grandes estruturas são de concreto. E parece que tá com o pneu furado, que nervosismo, porque os emendas dos blocos, dá o tuc, 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 e daí tu tá dirigindo, putz, furou o pneu, tu jura que tá com o pneu furado. E aí, então, esse é o problema, muita gente fala assim, ah, Adriano, por que a gente não faz que nem os Estados Unidos? Eu falo assim, cara, não vamos fazer que nem os Estados Unidos não, velho, porque aquele bloco de concreto, se você não fizer, tipo assim, os caras de lá, americano, que são cuidadosos, que cuidam, o negócio já fica com esse barulhinho, imagina esses blocos de concreto aqui no Brasil. Tem algumas pontes aqui, aqui em Goiás, tem alguns viadutos que os caras fizeram com esse negócio. Não é top, top, parece que o pneu tá furado, parece que o carro tá quebrando, é blá, 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 é batida mesmo. Mas dá um nervosismo, velho. O asfalto, ele é, ele tem vida curta, tá? Mas na ponta da caneta, às vezes, fica mais barato por essa questão de você fazer a manutenção no asfalto, tá? E o certo é que nem se faz nos Estados Unidos, começou a ficar frágil, você tem que tirar e pôr de novo, entendeu? O errado é fazer que nem no Brasil, que é o tapa-buraco, que é o seguinte, a rodovia, rua também, rua é desse jeito, não é só o asfalto, vocês já viram que as obras demoram, o povo fica lá passando caminhão, vai e volta, e os caras ficam empurrando naquela terra pra lá e pra cá e tal. Cara, uma rodovia, ela tem muitas camadas até chegar o asfalto. Quando você faz um buraco no asfalto, todas aquelas camadas embaixo foram comprometidas, você tem que tirar, se você quer fazer efetivamente um tapa-buraco, você tem que fazer um corte profundo e trocar tudo ali, como é muito mais barato passar tudo de novo, faz essas obras que nem você vê aí, que no Brasil a gente só vai lá e joga um piche e o asfaltinho por cima e tá feito. Espera a eleição passar e daí vai. Espera a eleição passar, tapa o buraco ali, passa uma... Aí às vezes só faz um tapa-buraco e passa um piche assim pra ficar tudo da mesma cor e é isso daí as obras que a gente tem. Aí as rodovias, a qualidade é péssima, mas o asfalto foi feito pra durar pouco mesmo, cara. É piche, é mole, aqui o trem lá esquentou. Agora imagina, você vai ficar passando um caminhão de 10, 20 toneladas toda hora, esquenta mesmo, ele vai amolecer, ele vai... Ele é provisório. Não é que ele é provisório, ele tem um ciclo de manutenção. Então não é que os americanos aí, pô, faz muita reforma, o asfalto é ruim. Não, o asfalto é isso aí. A gente é que é abençoado que o asfalto nosso aqui consegue durar 30, 40 anos, né, pra um monte de buraco lá e a gente sai tampando os buracos. Por exemplo, aí você deve ter, Júlio, muita variação de temperatura entre as épocas do ano. Sim. Então isso faz com que o piso, né, deve ter uma época que faz calor e deve ter uma época que gela, tem não sei quantos centímetros de neve. Isso vai comprometendo mais rápido também o asfalto. O Brasil, como a temperatura é mais homogênea, a gente não tem muita mudança de temperaturas do ano, a gente pode acabar podendo fazer manutenção com menos prazo. Também não é que nem a gente faz, né, ah, então dá pra esperar 40 anos. Não, tá errado esperar 20 anos, né, mas seria nesse sentido. A gente tem os nossos patrões que contribuem um pouco a mais no nosso projeto e fazem perguntas pros nossos convidados. Tem uma pergunta aqui do Fiuza. Apresado Mestre, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre os dirigentes do país, sobretudo os que estão lá hoje, mas não só sobre estes. Daí pergunto, será que eles nunca ouviram falar da curva de Laffer ou será que sim, mas a intenção perempitória é levar à miséria o país todo? Então, eu acho que é bom até explicar a curva de Laffer pra quem não conhece. É, quero mandar um abraço pro Fiuza, né, um grande, foi, o Fiuza fez, foi meu aluno de, o TCC dele, muito bom sobre Bitcoin, né, muito bom o trabalho dele, foi um trabalho sensacional, vou fazer propaganda, já que ele é patrão, tá pagando, vamos fazer o filme do cara também, né. Ele fez a seguinte conta na tese, lá na dissertação dele, na pós-graduação, ele falou assim, se o governo hoje comprar tudo, pegar todo o dinheiro que o governo tem e comprar de Bitcoin e pagar a dívida com a diferença de preço de Bitcoin, né. Caramba, estamos falando, eu não lembro quando ele fez, mas teve um ano que eu falei assim, velho, se refizer o seu trabalho, a gente vira Dubai, né, velho, que se a gente tivesse comprado Bitcoin quando falou pra comprar, então, então, vai, vai. deixa eu só fazer um parênteses, na real, se qualquer país do mundo fizesse simplesmente, ah, tem uma dívida gigantesca, começa a comprar Bitcoin e daí anuncia, é um país significativo, e daí anuncia publicamente, compramos tanto de Bitcoin e vamos continuar comprando, isso faz com que outros países entrem, o preço sobe e o teu Bitcoin se valoriza. É. Mas, ó. Faz que nem o Elon Musk, né, com o Dogecoin. Aí o que acontece? Então, boa pergunta, vamos começar com a curva de Laffer, né, a curva de Laffer foi o Laffer que inventou, reza a lenda que ele fez no guardanapo de um restaurante, a curva de Laffer, mas, claro, o cara tava pensando nessa coisa há muito tempo. Quero o quê? Pô, se uma, aí é uma discussão do imposto no sentido de, se o percentual do imposto, ou seja, a incidência do imposto, vai aumentando, a pessoa vai diminuindo a pretensão de pagar, aquele imposto. Entendeu? Então, ele definiu essa curva de Laffer que é parecida com uma parábola pra baixo assim, onde tem assim, ó, existe um percentual de imposto que às vezes ele fica muito grande e as pessoas começam a sonegar pelo simples fato de ser muito difícil de pagar aquilo. Você tem um monte de custo pra pagar, você começa a abrir mão. Tipo assim, as pessoas não sonegam porque existe um alcapone que mora dentro de você. Você sonega porque você não vai dar conta de fechar as contas do mês e você para de pagar o imposto, você vai enrolando a receita, vai ali e tal. Então, o Laffer estruturou essa ideia de que, ó, existem taxas de impostos que se você às vezes baixa ela, você vai fazer com que as pessoas voltem a pagar o imposto, as pessoas até se animem a pagar o imposto, né, ah, eu não vou fazer mais caixa 2 porque, pô, agora eu consigo pagar o imposto. O custo caixa 2 fica maior do que o custo daquele imposto e eu pago o imposto. mais gente pagando imposto, a arrecadação aumenta. Então, essa é a grande sacada que o Laffer teve. Ó, eu preciso aumentar a arrecadação? Não necessariamente aumentando o imposto. Às vezes, eu posso diminuir o imposto e quem está para mostrar isso aí para a gente é o MEI, né, galera? Pô, o MEI, ele tirou tanta gente da informalidade, ele falou assim, ah, tantos milhões de pessoas saíram da formalidade. Pega isso e multiplica pelo quanto que o MEI paga hoje, 80 reais? Pega isso e multiplica. Isso é uma arrecadação que aumentou monstruosamente só de você falar para o cara, ó, você está legalizado, é só pagar isso aqui, é pouquinho, você paga. Pô, você aumentou muito a arrecadação com esse tipo de estratégia. E esse governo atual, ele está justamente agredindo essa teoria. Ele está querendo fazer uma reforma, e aí não é, aí, Fiusa, não é uma questão, e a nossa audiência também, não é questão de, ah, eu estou embirrado com a curva de lá, é porque você tem muita gente na mesa que não quer perder a arrecadação. Você tem todos os entes federados, né, eu lembro que o meu estágio, né, quando eu fiz estágio, quando eu fazia faculdade de economia, foi na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Na época, se discutia a reforma tributária e os auditores federais, a conversa com o redor que eu escutava era, a reforma não vai porque todo mundo tem medo de, ninguém sabe para onde vai a arrecadação dos entes federados. Os estados não sabem, vai diminuir ou não vai, pô, não sei, então, porque o sistema é um embrólio gigante, então, fazer uma reforma é muito, então, esse governo está caminhando para quê? Eu vou fazer a reforma da pior forma possível, eu vou fazer uma reforma de trás para frente, eu vou fazer uma reforma onde eu vou garantir para os entes federados, prefeituras, estados e união, que ninguém vai perder a arrecadação. O que vai acontecer? Vai aumentar a carga para a gente. Então, hoje existe uma preocupação de manter um pacto federativo canalha, que de federativo não tem nada, e a gente vai ter que pagar essa conta para o governador não ficar de mal com o outro governador e com a presidência da república, entendeu? Para não perder aliado, porque 2024 está aí, a eleição para prefeito está aí, então, não pode perder aliado. Então, é o pior momento se voltar à reforma tributária. Minha nossa senhora. Olha, a pergunta do patrão que eu queria fazer é a do Arthur Oscar. Qual a opinião do senhor do metrô, trens em geral, como solução para a mobilidade urbana? É legal ele falando sobre isso. Ele já deve ter visto eu falar desse negócio. Exato. Cara, o metrô, o metrô é uma merda. Para as cidades brasileiras, é uma catástrofe. é pedir para rasgar dinheiro da população. Por quê? Qual que é o problema do metrô? O problema do metrô é tamanho do metrô. Entendeu? Então, vou puxar. Eu falei agora há pouco que eu estava comparando Buenos Aires com Brasília. Vamos resolver. Quando você tem a cidade mais compacta, ou seja, a cidade é mais adensada. Buenos Aires tem periferia? Tem, mas é uma cidade mais adensada. Ela é uma cidade que o povo... Você tem, ela é a bomboneira, você tem assim, a cidade é mais mais periferia. que é pequena, mas ela tem uma grande população. Está muito adensada. Fazer um metrô em Buenos Aires é viável. Por quê? Porque a pouco quilômetro você cobre a cidade toda. Então, eu acho que o metrô de Buenos Aires, eu acho que ele tem uns cinquenta e poucos quilômetros. E são seis, sete linhas que tem lá que cobre quase a cidade toda. Com isso, você tem o quê? Uma rotatividade muito grande, muitas linhas, muita gente rodando. Você tem, em média, um milhão e pouco de pessoas que usam o metrô de Buenos Aires por dia. As cidades brasileiras, por causa dos nossos planos diretores, são cidades que foram espraiando. São cidades, Porto Alegre, não tem prédio, primeiro, você tem um plano diretor que fala que não pode ter prédio alto. Você já fala que é para todo mundo ir para longe da cidade. Aí não é nem questão de ir para a periferia, gentrificação, é o rico e o pop tem que ir embora mesmo, porque não dá nem para fazer prédio ali para o rico ter um rooftopzinho dele ali, e não dá para fazer. Entendeu? Então, se a cidade é muito espraiada, ela é muito grande em dimensão, o metrô vai ficar inviável economicamente. Por quê? Porque o metrô é por quilômetro de construção e por quilômetro de operação. O metrô de São Paulo foi uns 250 milhões por quilômetro. Será que seria viável um metrô em Porto Alegre que você tem que ir lá longe buscar as pessoas? E aí é o problema do metrô de Brasília. Como esparramou muito a população, você precisa de muito quilômetro para carregar pouca gente. Então, o metrô de Brasília tem uns 40 e poucos quilômetros e carrega só 140 mil pessoas por dia. Por quê? Porque as pessoas estão esparramadas nesses... É muito quilômetro para pouca gente. Entendeu? E aí o metrô fica inviável financeiramente. Por quê? Porque você tem que fazer muito quilômetro. Se a cidade fosse pequena, fosse menor, se os planos diretores incentivassem as cidades adensarem, tipo assim, vai agora começar a fazer prédio. Vamos fazer prédio para o povo ficar vindo para dentro da cidade. Aí você faz um metrô ali, aí dá certo. Por quê? Dois motivos. O metrô vai ficar barato, que é pouco quilômetro, e vai ter muita gente pagando bilhete, né, velho? Vai ter muita gente pagando bilhete, vai ficar barato a operação, né? Você não vai precisar ficar subsidiando o sistema. É só comentar que Porto Alegre tinha um plano de ter um metrô. A Dilma anunciou, foi capa da Zero Hora, Porto Alegre terá metrô, obviamente isso um pouquinho antes da eleição ali, e até agora não tem metrô, tá? Tá pronto. Eu mesmo pego o trem-balo aqui de Goiânia, que a Dilma falou que ia fazer, e vou, e eu ando no metrô de vocês aí. Olha, isso é uma coisa assim... Mas, Paulo, voltando, tem hora que eu agradeço da Dilma não ter feito metade das obras que ela falou que ia fazer, porque imagina a tragédia que ia ser essas obras prontas. É bem isso que você falou, se saísse o metrô de Porto Alegre, eu me lembro assim, eu me lembro qual era o plano, ele ia ligar a cidade em vários pontos, e realmente não tem densidade populacional Porto Alegre, ia ser um peso no orçamento ficar subsidiando aquilo. Só que, tipo, o mais, o que me deixa mais indignado é a mídia, é sempre a mídia que me deixa mais bravo, porque é que nem essa matéria aí do Jornal Nacional que eu vou colocar nas notas para vocês verem. Tipo, a mídia, só um parêntese, foi isso que me tornou cético com o Estado antes de eu me tornar liberal. Foi quando eu estava, era adolescente, eu lia Zero Hora e dizia, vai ter tal obra inaugurada até tal data. E daí eu fui ficando mais velho e chegava a data e a obra não estava nem perto de ser feita. E daí eu pensava, mas por que o Estado não consegue fazer? E daí isso foi me gerando dúvidas. E o ponto é, essas obras, elas não só não terminam, elas vão seguindo, e a mídia, ela vai lá e sempre faz a mesma coisa. ela põe na matéria, diz, ó, anunciou isso e dá como se fosse certo o que fosse acontecer, Tariara. E não vai acontecer, a gente sabe, essa obra do PAC 3, 4, sei lá qual é, vai ser que nem as outras. E aí o meu problema é, o risco, e aí agora, a gente olhando para o passado, qual que foi a única, a única cota do PACs, passados, que deram certo? Foi o Minha Casa Minha Vida, foi o único que o governo conseguiu fazer boas alocações, para, tipo assim, conseguir alocar o dinheiro que ele falou que ia gastar e que realmente fez. E se a gente olha para a questão de mobilidade urbana, para a questão da população, foi a pior coisa para os pobres, porque você fez um monte de casinha, tamanho de uma caixa de fósforo, lá na caixa prego, longe, que não tem infraestrutura, não tem mobilidade, não tem acesso a uma linha de ônibus, não tem saneamento, não tem nada. Você fez, você jogou os pobres para mais na margem, de novo, a maior fábrica de favelas, quem odeia pobre é o Estado. Quem é a pessoa que... Hoje, nós temos mais de 5 mil pessoas que odeiam pobres. O nome dessas pessoas são os prefeitos das cidades brasileiras, porque elas querem que os pobres morem cada vez mais longe, porque pobre é ruim para a cidade, pobre fede, pobre atrapalha, e então a gente faz um condomínio de pobre ali, põe um nome, não sei o que, 15, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 20, e vai jogando o povo para longe, porque a praça tem que ficar bonita, a praça tem que ser para o gringo ver e achar que é linda a nossa cidade. E não é, cara, a cidade era para ser para as pessoas e não está sendo. Então, o PAC-3, se ele der certo, ele vai dar certo só no Minha Casa Minha Vida, né, porque até a... até a... o mínimo que é de ter criatividade os caras não tem, né, o Bolsonaro pelo menos chamou lá de Minha Casa Verde e Amarelo e tal, mudou o nome, os caras não, nós vamos voltar para o mesmo nome, porque... mas não tem criatividade, vai ser Minha Casa Minha Vida, vai ser PAC-3, PAC-4. Esse orgulho não é falta de criatividade, é orgulho, eles não vão admitir que o que eles fizeram do passado é errado, entendeu? É orgulho, é orgulho do passado. Eles vão forçar que aquilo é bom. E esse erro do trem não é só mérito do Brasil, tá? Aqui em Denver tem um trenzinho que passa aqui no subúrbio, assim, essas cidades suburbanas dos Estados Unidos, zero densidade, né, uma casa longe da outra, assim, passa um trenzinho que está sempre vazio, sempre vazio, ninguém usa, todo mundo tem carro aqui nos Estados Unidos e fica esse trenzinho... Porque a cidade foi feita para ser carro. Exato. As cidades americanas, o pessoal faz assim, ah, então Estados Unidos, ah, Adriano, você fala bem dos Estados Unidos que é liberal. Não, cara, os Estados Unidos foi feito quando teve lá o New Deal, a ideia era assim, não, vamos fazer as cidades para o povo depender de carro, porque vendendo mais carro, então você tem uns pistão lá e tal, e é isso, cara. Assim, não querendo defender, mas já defendendo, pelo menos eles fizeram uma sociedade voltada para o carro e abraçaram isso, né, é tudo voltado para o carro hoje, quando tu vai em algum lugar, tem um bairro de estacionamento, não é que nem no Brasil, que fizeram as coisas voltadas para o carro, mas as pessoas não gostam do carro, porque o carro é mau, o carro é um vilão, daí fica nesse meio termo, não abraça, tu não está na moita e tu não desocupa a moita. Tu não usa, tu não se decide o que que tu quer, né, no Brasil. A gente começou a fazer um modelo rodoviarista das cidades, Brasília é uma cidade totalmente rodoviarista, e aí a solução, porque ninguém gosta do carro, é o quê? Vamos proibir o carro. Cara, os caras vão como, mano? Exato, é tudo feito para o carro, ele proíbe o carro. Vamos proibir o carro. adensa a cidade que o cara não precisa. Por exemplo, hoje eu estou numa situação muito boa profissionalmente, eu estou morando num dos melhores bairros de Goiânia, eu moro num bairro que é bem adensado, eu moro num prédio que tem 33 andares, moro no 26º andar, é mal barato. Cara, eu faço muita coisa a pé, cara. Por quê? Porque tem uma região que tem um adensamento maior, tem shopping, tem parque, tem tudo, eu faço muita coisa a pé, eu pego carro às vezes, aqui em Goiânia muitas vezes eu pego o ônibus, porque às vezes o horário que eu vou dar aula, eu saí daquele horário do rush, o ônibus está tranquilo, eu vou de ônibus e tal, volto de ônibus sem estresse, às vezes o calor atrapalha muito, mas sim, de boa, cara. Então assim, mas não é para todo mundo, cara. Eu falo isso, eu represento 1% da população de Goiânia, porque o grosso da galera está lá na margem, foi empurrado, eu precisei de 40 anos trabalhando para poder conseguir vir para um lugar que poderia, e que ele é caro por quê? Porque o plano diretor deixa o lugar caro, porque ele quer criar escassez de lugar para as pessoas morarem dentro da cidade, joga a pessoa para fora. Tudo isso, a gente falou, a gente nem entrou na parte da matriz energética, mas isso eu acho que daria um outro episódio inteiro, já batemos a nossa hora aqui, a gente fala futuramente, porque parte do PAC-3 é significativamente voltado teoricamente para a mudança de matriz energética, ou seja, o Estado... Eu não vou falar mal do ônibus elétrico nesse episódio, puta merda, estou triste agora, estava aqui pronto para xingar o ônibus elétrico, velho. Não, é complicado, mas vamos lá, Adriano, considerações finais, dica de livro, e dá o teu arroba aí para o pessoal te seguir, e nas notas do episódio vão ter os teus livros que foram citados aí e todas as outras referências faladas ao longo do episódio. Vamos lá, considerações finais, galera, não reclama porque os caras vão conseguir fazer piorar, viu? Não reclama do PAC-3, não, os caras vão conseguir bolar alguma coisa para piorar, mas de novo, pessoal, o Brasil é o nosso país, eu gosto muito, eu acho que o Júlio vai me entender nisso, quando você é estrangeiro, tem as benesses de você ser estrangeiro, mas você não está em casa, então assim, eu acho que vale a pena a gente mexer na nossa casa, a gente continuar lutando, no Brasil, cara, está cada dia mais difícil, só notícia ruim, mas vamos acreditar que a gente consegue, pelo menos, um dia me falaram assim, Adriano, você está enxugando o gelo, eu falei assim, mas pelo menos enxugar o gelo evita fazer lama embaixo, ajuda a diminuir um pouco a lama, então fazer a nossa parte, preocupar com as nossas futuras gerações, que essa geração que está aí está perdida, não tem chance não, vamos pensar aí nas crianças de 5, 6 anos, ensinar esse povo o que é capitalismo, o que é bom, Bitcoin, porque o povo que está aí virou uma geração muito perdida, então esse é o recado que eu tenho, a gente também não desesperar, a gente fica só falando coisa ruim do governo, infelizmente muitas pessoas desesperam, entram em pânico, agora, e calma, vamos, e se engaje em alguma coisa, você que se envolva mais com o pessoal do TAPA, você que está começando a acompanhar o TAPA, acompanha lá o Instituto Mises, a gente está voltando a fazer eventos presenciais, o TAPA também tem alguns encontros presenciais, então assim, se associe com pessoas que pensam igual a você para te dar essa força quando os dias vão ficando mais difíceis, quando algumas decisões de Brasília vão deixando a gente mais triste, tá? Recomendação de livro, Recomendação de livro é esse aqui, galera, saiu, o Man Economy State finalmente traduzido, Indivíduo Economia e Estado, o livrão do Rothbard, cara, é a recomendação, é o livro para você ler, você que fica prometendo todo começo de ano, aquelas promessas de virada de ano, vou ler o Ação Humana e nunca cumpriu, desiste, vai então para o Indivíduo Economia e Estado, talvez você consiga, ele tem algumas páginas a menos, que também é grudas, as duas, acho que tem umas 30 páginas a menos só, mas já é um incentivo para o cara ler, mas é um livro sensacional, atual para caramba, esses dias eu estava conversando com o professor Walter Block falando sobre o Rothbard, ele viveu 40 anos junto com o Rothbard, ele viveu 65 até quando o Rothbard morreu em 95, e eu perguntei, por que o Rothbard seria importante para as pessoas lerem o Rothbard? Eu disse, cara, porque é atual para caramba, o que o cara falou está atual para caramba, esquece a data de 1962, esse livro, você vai ler esse livro, ele é atual, os problemas, as intervenções, controle de preços, controle da moeda, está atual, o que o cara falou é atual e está ali o guia para a gente resolver o problema, então, seria isso. O outro que você pediu, minhas redes sociais, né, ADR Paranaíba, eu consegui, tanto o TikTok quanto o Instagram, eu consegui colocar ADR Paranaíba, o Twitter não consegui mexer, lá está professor Paranaíba, mas jogou, cara, Adriano Paranaíba, só tem um maluco esse nome no Brasil, vai vir meu YouTube, vai vir rede social, vai vir tudo e tal, e é isso daí, pessoal. Boa, e vai vir o teu podcast, que é transportar, é preciso, vai estar nas notas do episódio também. O tanto que o cara é ruim de serviço, falei que os liberais são ruins de marketing, eu aqui falhando, podcast Transportar é Preciso, que a gente publica sempre falando sobre transporte, mobilidade urbana, logística, infraestrutura, então episódios semanais que eu estou sempre falando, às vezes nem sempre dá para trazer convidado, porque aí é episódio semanal, mas eu sempre comento ali, eu sempre comento o que está acontecendo no dia a dia, no setor brasileiro, na aviação ou no turismo, sempre a gente faz algum link que consegue explicar o que está acontecendo na ótica do transporte para o pessoal. Transportar é Preciso também, jogou Transportar é Preciso, agora o Instituto MIS está começando a distribuir o nosso podcast também, então a audiência lá está, graças a Deus, aumentando a fidelidade. Top. E tem o curso de investimentos usando a Escola Austríaca de Investimentos, está nas notas do episódio também, se você está ouvindo isso daqui a mais tempo, você já perdeu a vaga, mas quem está ouvindo agora no lançamento tem oportunidade ainda, né, Adriano? Cara, tem oportunidade de outra coisa, eu vou falar aqui, mas eu vou falar, se me perguntarem, eu vou jurar de pé junto, eu vou negar sob tortura, nós estamos com desconto especial só para o pessoal do Tapa, viu galera? Nós estamos com uma condição lá que vocês vão ver, descontão aí de, bem grande, né, uma condição diferenciada que a gente está fazendo para o pessoal fazer, para o pessoal do Tapa, que é um pessoal bem envolvido com investimento, com essas discussões e tal, então a gente está lá, pessoal, a gente tem falado lá no Discord, também vocês têm feito a comunicação aí, está uma condição diferenciada e são poucas vagas, viu gente, é uma imersão com cara de mentoria, então a gente quer ter poucas pessoas, o evento presencial em São Paulo, então uma oportunidade legal de fazer um network muito bacana com outras pessoas, então assim, a oportunidade é a única, é a última do ano, é o último curso do ano que a gente vai fazer, depois a gente começa já a divulgar a nossa pós-graduação para começar ano que vem, vocês também fiquem de olho que a gente quer fazer uma condição diferenciada para o pessoal do Tapa também, e é isso aí pessoal, acompanha lá o Miss Brasil que a gente sempre está soltando alguma coisa, alguma novidade, e vocês ficam antenados lá. Beleza. Show. para ganhar o desconto é entrando pelo nosso link, né Fux? Isso aí, é só entrar nas notas do episódio, no descritivo do episódio que vocês acessam. Valeu, Paranaíba, é sempre uma honra falar contigo, seja onlinemente, seja presencialmente, sempre legal falar contigo, muito, muito obrigado, muito obrigado por mais esse papo, aprendi demais aqui contigo, como sempre, e sucesso para ti em todas as suas... Eu estou chegando no momento da vida que eu estou achando que eu estou parecendo uma vitrola, sabe, tem hora que eu não sei mais o que eu já falei, parece que eu estou falando a mesma coisa, faz 10 anos, não, os 3 episódios aqui foram coisas distintas que tu falou, mas não teve hora que eu achei que eu estava falando coisas que eu já tinha falado aqui e tal, então assim, eu estou ficando meio, ou o Brasil está me cansando, ou eu estou ficando velho mesmo. Os assuntos são repetitivos, porque o Brasil é repetitivo, a gente não evolui muito, mas os assuntos dos episódios são diferentes, e os outros episódios também vão estar nas notas para poder conferir. Adriano, muito obrigado, sucesso para todas as iniciativas aí no MIS Brasil, e até o próximo episódio. Até a próxima, galera, brigadão, valeu de novo. Até mais, abraço, tchau. Tchau. Tchau.